Palmas, palmas, cha-cha-cha Um, mexa seu corpo Palmas, palmas, cha-cha-cha Dois, mexa seu corpo Palmas, palmas, cha-cha-cha Três, mexa seu corpo Palmas, palmas, cha-cha-cha Quatro, mexa seu corpo Palmas, palmas, cha-cha-cha Cinco, mexa seu corpo Palmas, palmas, cha-cha-cha Seis, mexa seu corpo Palmas, palmas, cha-cha-cha Palmas, palmas, cha-cha-cha Palmas, palmas, tchá tchá Seis, mexa seu corpo Palmas, palmas, tchá 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 Cinco, mexa seu corpo Palmas, palmas, tchá 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 Quatro, mexa seu corpo Palmas, palmas, tchá 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 Três, mexa seu corpo Palmas, palmas, tchá 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 Dois, mexa seu corpo Palmas, palmas, tchê, tchê, tchê Um lixo é seu corpo Palmas, palmas, tchê, tchê, tchê Palmas, palmas, tchê, tchê, tchê Palmas, palmas, tchê, tchê, tchê Sou uma banana, nananana Nananana, nananana I'm uma banana, nananana Nananana, nananana Sou uma banana, nananana Nananana, nananana, nananana Amo banana, na 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 BANANA, BANANA NANA NANANANA NANANA NANANA Som a banana, nananana, 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 nananana Feliz Natal Bom, bom, bom Dirigindo, dirigindo Com o meu carrinho Bip, bip, bip Oh, oh Não, 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 não Não, não, não Bom, bom, bom Ah Bom, bom, bom Uhul Feliz Natal Feliz Natal Um Feliz Natal Bom, bom, bom Dirigindo, dirigindo Com o meu carrinho Pula, pula, pula Oh, oh Não, 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 não Bom, bom, bom Ah Bom, bom, bom Uhul Vliz Natal Vliz Natal Vliz Natal Vliz Natal Gia Sinigual Bom, bom, bom Cheirigindo, cheirigindo Home on our hill Blink, blink, blink Oh, oh No, 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 no No, 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 no Bom, bom, bom Aha Boom, boom, boom Uhul Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Um Feliz Natal Bum, bum, boom Bum, bum, boom Bum, boom, boom Bip, bip, bip Oh, oh No, 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 no No, no, no Bum, bum, bom Dá para a minha máscara 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 Só que a mí me abri Só que a mí me abri Óh, óh Óh, óh Óh, óh Caminhão, caminhão, caminhão de fogo Pequeno, caminhão Caminhão, caminhão de fogo Limpi, limpi, limpus lichus Coloque a maçã, a garrafa ou plástico Limpi, limpi, limpus lichus Limpi, limpi, limpus lichus Limpi, limpi, limpus lichus Coloque a maçã, a garrafa ou plástico Limpi, limpi, limpus lichus Limpi, limpi, limpus lichus Limpi, limpi, limpus lichus Coloque a maçã, a garrafa ou plástico Limpi, limpi, limpus lichus Limpi, limpi, limpus lichus Limpi, limpi, limpus lichus Limpi, 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 limpi Tcha tcha flanta mágica, as ovelhas são tão fofas Com tantas que puder, vamos tocar para elas Uma ovelha Duas ovelhas Três ovelhas Quatro ovelhas O clima está tão quente, as ovelhas sentem calor Bumbum não dorme não, pra usar vamos agora Uma ovelha Duas ovelhas Três ovelhas Quatro ovelhas Ovelhas estão tão lindas, esperando para comer A comida bem gostosa, que comemos de montão Uma ovelha Duas ovelhas Três ovelhas Quatro ovelhas Eles vêm em fileiras Em fileiras Elas vêm Bebendo o seu lentinho Pra não ficar tristinho Nos podemos enxergar Através dos nossos olhos Através dos nossos olhos Meus olhos são tão lindos Eu amo Eu amo os meus olhinhos Eu amo os meus olhinhos Boca 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 Eu amo os meus olhinhos Eu amo os meus olhinhos Esse é um gatinho Eu sou um gatinho Um gatinho Eu sou um gatinho Um gatinho Yeah! Oh oh! Yeah! Oh oh! Yeah! Esse é um gatinho Eu sou um pequeno ratão Um gatinho Eu sou um pequeno ratão Um gatinho Yeah! Oh oh! Yeah! Yeah! Oh oh! Yeah! Sou um pequeno dino Eu sou um pequeno dino Pequeno dino Eu sou um pequeno dino Pequeno dino Um gatinho Um gatinho Um gatinho Um gatinho Diga-te que o que você gosta Bola ou fruta ou tortas Mamãe, eu gosto de tudo Tudo o que você faz Diga, Bumbum, qual animal você gosta mais? Eu gosto de todos os animais Todos, todos os animais Diga, Lala, qual a cor você gosta mais? Eu gosto de todas as cores Rosa, azul e muito mais Tchati agora é com você O que você gosta? Eu gosto de fazer tudo Com os meus amigos Eu gosto de fazer tudo Eu gosto de fazer tudo O que é isso? É uma laranja! Não, é uma maçã! Não, é uma laranja! É uma maçã! Uma maçã, maçã, maçã Maçã, maçã, maçã Ah, 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 ah Uma maçã, maçã, maçã Maçã, maçã, maçã Ah, 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 ah O que é? É um limão Não, é uma pizza É um limão É uma pizza Uma pizza, pizza, pizza Pizza, pizza, pizza Ah, ah, ah Uma pizza, pizza, pizza Pizza, pizza, pizza Ah, 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 ah O que é isso? Eu acho que é um bolo Eu acho que é um queijo Não, 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 não É um bolo É um queijo Queijo, queijo, queijo Queijo, queijo, queijo Ah, ah, ah Queijo, queijo, queijo Queijo, queijo, queijo Ah, ah, ah Ei, Oli, o que é isso? Talvez uma beira Hum, certeza que é uma abóbora Não, eu acho que é uma lâmpada Uma lâmpa, lâmpa, lâmpada Limpa, lâmpa, lâmpada Ah, ah, ah Uma lâmpa, lâmpada Limpa, lâmpada Ah, ah, ah Pequeno, tchate Acressem muito Estátua grande Forte, graúdo Estou mais forte Inteligente Cenoura fresquinha Bem contente Pequeno, tchate Acressem muito Estátua grande Forte, graúdo Estou mais forte Inteligente Cenoura fresquinha Bem contente Nham, nham Nham, nham Pequeno, tchate Acressem muito Estátua grande Forte, graúdo Estou mais forte Inteligente Cenoura fresquinha Bem contente Nham, nham Nham, nham Nham, nham Tchau, tchau Feliz aniversário 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 Rock'n'roll, rock'n'roll, balança suas mãos comigo Rock'n'roll, rock'n'roll, todos dançando comigo Todos preparados para dançar com Bum Bum Dançando apenas com as mãos What the beat, what the rarry 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 Rock'n'roll, rock'n'roll, balança suas mãos comigo Rock'n'roll, rock'n'roll, todos dançando comigo Todos preparados para dançar com Chiki Dança apenas com as pernas What the beat, what the beat, what the rarry What the beat, what the rarry What the beat, what the rarry Rock'n'roll, rock'n'roll, balança suas mãos comigo Rock'n'roll, rock'n'roll, todos dançando comigo Vamos lá, agora é com a Lala Agora é move todo o corpo Rock'n'roll, 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 rock'n'roll Pequena, grande, pequena, grande, pequena É tão rápido, 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 rápido É tão lento Lento, lento, lento Rápido, 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 rápido Lento, 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 lento Estou feliz Feliz, feliz, feliz Estou tão triste Triste, triste, triste Está tão quente Quente, quente, quente Está tão frio Frio, frio, frio Quente, frio, quente Eu posso estar quieta Quieta, quieta, quieta Eu posso gritar Gritar, gritar, gritar Quenta, 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 quenta Gritar, 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 gritar Avestros Avestros Gritar, gritar Gritar, gritar Tartaruga Tres, dois, um, vai Quent, gritar Goha, goha Koha, goha Goha, goha Goha, goha Goha, goha Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Abre as pernas, corpo pra baixo Olhos fechados, língua pra fora Dedos pra cima, abre as pernas Corpo pra baixo, olhos fechados Língua pra fora Dedos pra cima, dedos pra cima Abre as pernas, corpo pra baixo Olhos fechados, língua pra fora Dedos pra cima Dedo pequeno, dedo pequeno Dedo pequeno, rá-ching-yu Anilor dedo, anilor dedo Anilor dedo, gá-ching-yu Dedo mediu, dedo mediu, dedo mediu Dedo pequeno, cacho-yu Indicado, indicado Tigre, pequenino Polegar, 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 elefantinho Elefantinho! Dedo pequeno, dedo pequeno Dedo pequeno, rá-ching-yu Ei! Se inscrevam! Me coloca pra vocês três! Tchau! Vamos embora! Meu mano Meu mano Minha mana Minha mana Meu calcinho Meu cachinho Família feliz! dans, 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 dans Meu pap schedule Meu pap schedule Minha mama Minha mama Minha papa Minha papa Min radialpapa Que mais o que vocês são preferidos Brás, 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 brás de Deus Brás, 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 brás de Deus Min blab gives Minhalb Brazilian Min결 bee Minha ma niña! Melco sininho, gracinho! Saber e o afili! Das, 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 das... 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 Presciati Sam, name for my Sam Johnny, 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 Johnny Whoops, Johnny, Whoops Johnny, 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 Johnny Habita conmigo! Johnny, 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 Johnny Whoops, Johnny, Whoops Johnny, 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 Johnny No, 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 no Johnny, 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 Johnny Whoops, Johnny, Whoops Johnny, 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 Johnny Oh! Johnny, 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 Johnny Whoops, Johnny, Whoops Johnny, 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 Johnny Sim! Agora, amigos, vamos fazer isso Todos juntos Vila mania, vamos, vamos Vila mania, vamos, vamos Vila mania, vamos, vamos Happy dong Pila manhã, vamos, vamos Pila manhã, vamos, vamos Pila manhã, vamos, vamos Fá, rápido Vamos, vamos, pila manhã Pila manhã, vamos, vamos 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 Pela manhã! Vamos! Vamos! E vocês amigos? Vamos! Vamos! Pela manhã! Pela manhã! Vamos! Vamos! Maripose Borboleta! No jardim está genteira! Vai, vai! Ai, ai, ai! Vai, vai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Uch! Uch! Maripose Borboleta! Maripose Borboleta! No jardim está genteira! Vai, vai! Ai, ai, ai! Maripose Borboleta! No jardim está genteira! No jardim está genteira! Vai, vai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Agora é com vocês! Mariposa e borboleta O jardim da gente tira Vai, vai, ai, ai, ai Ai, 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 ai